E quem está lá para trazer as novidades e as informações da feira é a repórter Rafaela Fávoro. Boa noite, Rafa. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Bom, Renata, segundo dia de AgriShow já está terminando por aqui. Muitos estandes já encerrando as suas operações nesse segundo dia de AgriShow. E olha, Renata, para quem pensa que a AgriShow traz muita tecnologia, muita informação, muita empresa ligada à agricultura, a gente também tem muita empresa ligada à pecuária. E é sobre isso que a gente vai falar agora. A gente tem aqui nos nossos estúdios do SBA direto da AgriShow o Rogério Marczucchi, ele que é gerente comercial da Bauman. Muito obrigada pela sua presença aqui, Rogério. Bom, uma das novidades que vocês estão trazendo aqui para a feira é uma nova forrageira, né? E você estava me contando agora há pouco que com o preço mais alto do milho, a silagem tem ficado mais cara também para o produtor de carne e de leite. Qual que é a importância em investir em tecnologia para reduzir o custo de produção? Bom, boa noite. Essa questão de silagem com custo um pouco mais alto, né? A silagem é um dos insumos mais impactantes na dieta dos animais, tanto na pecuária de leite como na pecuária de corte. E nós buscamos uma alta eficiência na produção desse insumo, né? Nós temos que fazê-lo com a melhor qualidade possível para que você tenha um retorno esperado desse material, né? Então, esse processo, ele passa, ele se inicia no plantio de um cultivar ideal para essa finalidade, né? É uma boa condução dessa lavoura até o ponto de colheita e aí nós entramos com alta tecnologia para colher esse milho, sorgo ou qualquer material com a finalidade de silagem, né? Então, esse equipamento, ele vai propiciar uma eficiência maior da silagem, né? Você estava me falando também que essa é uma forrageira um pouco maior, o produtor, ele vai conseguir atingir uma área maior. Qual que é a importância, tanto para o grande, médio e pequeno produtor conseguir colher numa área maior em menos tempo? A planta, vou citar o exemplo do milho, né? Nós temos o ponto ideal de colheita desse material, né? E a planta, ela não permanece por muito tempo dentro dessa condição. Então, o ideal é que você consiga colher todo esse material dentro dessa, digamos aí, uma semana em que ele está no ponto ideal. Para isso, essas máquinas de alta capacidade conseguem atingir esse objetivo, né? A máquina de baixa produtividade, ela vai acabar ou começando muito cedo ou terminando muito tarde. E isso vai causar uma perda de qualidade muito grande nessa silagem. Bom, para o produtor, ele ter uma boa gestão e também uma redução de custos na hora da silagem, é importante ele se preocupar não apenas na colheita, mas também todo o processo, né? Até a armazenagem. Isso, esse processo, ele se inicia no campo, no plantio de uma lavoura e o final dele é no coxo, onde o animal vai fazer a ingestão. Então, esse processo, ele é bem complexo, nós temos que cuidar, por exemplo, a forrageira autopropelida, né? No caso, a Big X da Crone, ela vai fazer uma colheita preocupada com tamanhos de partículas, preocupada com o processamento ideal do grão do milho, porque se eu não processo esse milho na colheita, o animal vai ingerir o milho e vai expelir o milho sem ter aproveitado o que o milho tem para oferecer. Então, a preocupação é fazer isso muito bem feito e essas máquinas conseguem fazer, então, esse processamento de grãos. Existe até a tecnologia do auto-scan da máquina, fazer uma análise da coloração do milho, da umidade desse milho e ela se auto-ajustar de acordo com isso. Ou seja, milho mais seco, corto menor, milho mais verde, corto partícula maior. E isso tudo trazer o benefício da qualidade. Ou seja, uma alta tecnologia aplicada na hora da silagem, que vai resultar numa melhor produtividade de carne e de leite também. Sim, porém, não podemos esquecer que essa silagem não vai ser servida pura. Ela vai ser uma mistura com outros insumos e esse processo, passando pela alta qualidade de silagem, aí nós temos que nos preocupar com o volumoso de fibra longa, que é o chamado feno ou pré-secado, que vai compor também essa dieta. Fazendo os fardos, existem hoje técnicas para fardos retangulares, redondos, mas todos também visando alta densidade do material para redução de custo, visando alta densidade para ter uma fermentação ideal. Esses materiais, eles usam uma fermentação chamada anaeróbica, que é uma fermentação sem oxigênio. Então, tudo que eu faço, eu tenho que compactar muito bem, eu tenho que usar o filme plástico de muito boa qualidade, para que não entre oxigênio no material, e aí eu vou conseguir o produto desejado. Tudo isso é para você não ter perda na hora da silagem, para você conseguir ter um resultado melhor? Exatamente. Se eu colhi 50, 60 toneladas por hectare de material, guardei no silo, eu desejo que essa mesma quantidade esteja disponível na hora de servir para os animais. Se eu cometer algum erro, ele vai se deteriorar, ele vai se autodestruir, digamos assim, e eu vou ter prejuízos. Para complementar esse ciclo, até no coxo para os animais, aí entra a parte de misturadores de ração, coisa que também a pecuária brasileira vem agora investindo em bastante tecnologia para ter a qualidade da mistura. Os ingredientes têm que ser muito bem misturados, para que o animal não possa selecionar, porque o animal, ele tem essa característica, um animal gosta mais de silagem, o outro gosta mais de farelo de soja, e assim por diante. E se eu deixar alguma opção para que ele faça isso, a minha produção vai ser toda comprometida. Então, aí entra o último equipamento, digamos, do processo, misturador de ração, que vai homogenizar isso tudo de uma forma com que o animal não selecione e aproveite tudo e faça uma boa conversão, tanto para a carne como para a leite. Ok, muito obrigada pela sua presença aqui. Rogério, uma boa feira para vocês, viu? Eu que agradeço, obrigado. Bom, Zaidan, eu volto com você aí, os estúdios em Campo Grande, com você e com a Renata, e nós aqui do Canal do Boa, e eu, a Juliana Comparim, vamos continuar aqui na Agri Show até sexta-feira, cobrindo todos os eventos e trazendo todas as informações ao longo da programação aqui do SBI com vocês. Tá certo, Rafa, bom trabalho para vocês. Zaidan? Pois é, essa cobertura da Agri Show está sendo a melhor que o Canal do Boa já fez desde que está presente em Ribeirão Preto, para a cobertura dessa, que é uma das maiores feiras agrícolas do país. Bem cedo, no Agricultura BR, na edição da madrugada, nós já temos as informações de Ribeirão Preto, depois vem no Bom Dia, Produtor, com o Marcos Adriano e o Walter Pulga, depois nas edições do Meio Dia e da Tarde da Agricultura BR, no Mercado do Campo e aqui também no Pecuária BR. Ou seja, o dia todo respirando o calor de Ribeirão Preto para essa Agri Show. E depois desta semana, na semana que vem, a sequência das grandes coberturas do Canal do Boa segue para Uberaba, Minas Gerais, onde acontece, a partir de sábado, a Expozebu 2016. E uma novidade, na sexta-feira, dia 6, o Canal do Boa transmitirá ao vivo o debate dos dois candidatos à presidência da ABCZ. As eleições acontecem em agosto, para o triângulo 2016-2019. E você vai conhecer as ideias, as propostas dos dois candidatos, Fred Mendes e Arnaldo Machado Borges. Depois a gente vai dar detalhes, mas você já pode encontrar as informações no site do SBA sobre esse debate do dia 6 de maio, 16 horas, 4 da tarde, aqui no Canal do Boa. Vamos agora a São Paulo conversar com Walter Puga, que traz as informações do mercado financeiro, começando com o dólar. Você falou agora há pouco, no mercado do campo, Puga, que hoje não houve intervenção do Banco Central. Será que foi por isso que o dólar caiu? Não foi só por isso não, Zaidan. Bom, boa noite para quem chega agora, acompanhar o noticiário do Canal do Boa. O que ocorre é que há uma percepção no mercado, Zaidan, de que a taxa de juros, taxa básica de juros lá no mercado americano, não pode parar no curto prazo. O Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve, não deve subir a taxa de juros rapidamente. Diante dessa perspectiva, o mercado financeiro internacional procura investir em outros países. Então há recursos, um volume grande de recursos que chega ao Brasil, assim como outros países recebem também esses investimentos. E com a chegada desses recursos, o que nós temos é uma tendência de baixa para o dólar. Normalmente, para evitar uma queda acentuada, o Banco Central atua no mercado, faz um swap, cambiar o reverso, que é uma operação no mercado futuro, que equivale, na verdade, à compra de dólares. Com isso, evita uma queda mais acentuada. Mas há dois dias o Banco Central não participa, não faz intervenção nesse mercado. Portanto, o dólar veio em baixa. Veja, e a queda hoje foi bem acentuada, hein? O dólar perdeu valor diante de outras moedas do mundo e também diante do real. A R$ 3,52, o dólar recuou 0,81%. O mercado trabalha em baixa não só para o dólar à vista, o chamado dólar comercial, mas também o dólar futuro. Tome nota, para quem está de olho no mercado de câmbio, dólar para maio fechou em queda de 0,74%. Dólar para maio já é negociado a R$ 3,52, mais 93%, ou seja, dólar para maio também abaixo de R$ 3,53. Zaidan? Que volta daqui a pouco com os preços da pecuária, bezerro, boi e também frango. E mais tarde ainda aqui no Pecuária BR, uma conversa especial com o João Pedro, nosso comentarista, sobre o preço do milho, que ainda está deixando sem dormir produtores de carne de frango, de suíno e também de boi, aqueles que pretendem confinar animais em 2016. Não perca daqui a pouco então. Renata? Gestaque agora é a previsão do tempo. E uma massa de ar frio ganha força na região sul do país, o que derruba as temperaturas. E nesta madrugada pode haver arrisco de giar no noroeste do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina e sudoeste do Paraná. E isso pode comprometer a qualidade dos pastos. Os detalhes com Thaís e Barone. Boa noite Renata, boa noite Zaidan. E lá na região sul do país o tempo vai mudar essa semana. Não em relação às chuvas, mas principalmente em relação às temperaturas. Na verdade no Rio Grande do Sul a chuva deve diminuir um pouco e a umidade do solo, que está muito elevada em todas as áreas do estado, deve cair agora nesses próximos dias. Só que como eu disse, as temperaturas é que mudam muito até o fim da semana. Uma massa de ar frio vai ganhar força na região sul do país e nesta quarta-feira deve deixar o tempo firme nos três estados da região. Só que as temperaturas não sobem muito e arrisco inclusive para giar em alguns municípios de Santa Catarina e também do Paraná. No período da tarde, mesmo com o sol na maior parte dos estados, as temperaturas não devem subir muito. Máxima de 14 graus no interior do Rio Grande do Sul, 13 graus no oeste de Santa Catarina e apenas 15 graus nas áreas mais ao sul do estado do Paraná. Nesses próximos dias, o tempo vai voltar a ficar mais firme em grande parte da região sul, incluindo no Rio Grande do Sul. Até o dia 30 de abril não chove em nenhuma área da região. Chove muito pouco entre o litoral do Paraná e também de Santa Catarina. É somente a partir do dia 1º de maio que novas áreas de instabilidade voltam a se propagar lá no Rio Grande do Sul, mas não devem provocar chuva muito volumosa. Então, como as temperaturas ainda ficam mais amenas também nesse período, a umidade do solo deve cair um pouco. Eu volto com vocês no estúdio. O Unitanque da Casal é a mais nova tecnologia para o homem do campo. Possui diferenciais superiores que vão desde a alta durabilidade até a baixa manutenção, podendo ser utilizado na agropecuária ou na cidade. Sua exclusiva galvanização a fogo proporciona maior resistência à corrosão interna e externamente. Também se destaca pela simples e prática manutenção, pois sua tampa traseira de exclusivo formato torisférico permite abertura total para que a limpeza seja realizada com total segurança para o operador. Desenvolvido para trazer praticidade ao cliente, o manuseio do Unitanque é extremamente simples. Localizado na parte dianteira do equipamento, o indicador externo mostra o nível volume do tanque. Seu manômetro instalado na parte superior permite a rápida identificação da pressão vácuo ajustável de acordo com a opção de uso. Através da tampa de abertura superior, é possível o carregamento de aditivos líquidos ou em pó. O engate rápido entre o bocal de enchimento e a mangueira de distribuição facilita a montagem e desmontagem da mangueira. O controle da válvula de carga e descarga é de acionamento hidráulico, o que deixa a operação ainda mais simples, sem exigir esforço físico e também proporcionando maior segurança ao operador que aguarda no trator até o completo carregamento. O equipamento possui ainda o eixo tandem, que garante maior mobilidade ao produto. O equipamento ideal para a completa adubação em grandes áreas. Diferencial único e exclusivo no mercado. O descarregamento de produto é realizado com pressão capaz de proporcionar um leque de aproximadamente 3 metros de raio. É maior alcance e menos rodagem. Além da sua função espalhadora de esterco, o Unitank da Casale permite diversas aplicações, podendo ser utilizado para transporte de líquidos em geral, abastecimento de caixas d'água e limpeza nos grandes centros urbanos, inclusive fossas sépticas. Siga a Casale pelo site, Facebook ou Youtube. Casale, as melhores soluções para a pecuária. A ministra da Agricultura, Kátia Abreu, anunciou agora à tarde em Brasília que na semana que vem o governo fará o anúncio do Plano Safra temporada 2016-2017. Segundo a ministra, em entrevista que nós exibimos agora há pouco no mercado do campo, será o melhor Plano Safra dos últimos anos. Vamos aguardar então. E na contramão da economia, que boa contramão é essa, o PIB do agronegócio começou em alta em 2016. Segundo a CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, e o CPEA, a alta foi de 0,47% em janeiro. Vamos à Brasília com a Raíssa Lomonte, que tem os dados, os detalhes. Boa noite, Raíssa. Boa noite, Zaidan. Esse resultado foi puxado pela cadeia produtiva da agricultura, que teve uma elevação de 0,7% no período, enquanto a pecuária registrou uma leve queda de 0,03%. Entre os segmentos analisados, todos tiveram uma variação positiva, com destaque para o setor primário, que subiu 0,69%, seguido por insumos, que subiu 0,38%, indústria, que também subiu 0,38%, e serviços, 0,37%. No segmento primário, dentro da porteira, entre os itens que tiveram maiores altas estão o algodão, 24,78%, a banana, 13,55%, o cacau, 27,33%, e o café, 10,60%. Bom, agora mudando de assunto, Zaidan. Foi aprovado pela Comissão de Senadores e Deputados, a Comissão Mista, o parecer referente à renegociação de dívidas de produtores rurais e caminhoneiros. O texto aprovado traz várias modificações na medida provisória original e algumas novidades, como, por exemplo, a prorrogação para 31 de dezembro de 2017 do prazo para inscrição de imóveis rurais no Cadastro Ambiental Rural, o CAR. Essa vai ser a data limite para inscrição obrigatória no CAR, com vistas à concessão de crédito agrícola. O prazo atual termina em 5 de maio. A prorrogação vai possibilitar o acesso ao crédito e ao refinanciamento aos devedores que não estejam cadastrados no CAR, mas essa proposta ainda precisa ir para o plenário da Câmara dos Deputados para que todos os deputados votem. E falando aqui na Câmara dos Deputados, estamos aqui no Salão Verde hoje. O movimento é bem maior, isso porque já começou a ordem do dia e terça-feira, tradicionalmente, então, a presença é maior dos parlamentares. E eu volto com vocês aí no estúdio. Legal, muito obrigado, Raíssa Lomonte, direto de Brasília. E no próximo bloco você acompanha a cotação do bezerro e algumas praças de produção do país e ainda os preços do boi gordo, bezerro e também do suíno. Nós já voltamos. E a O Nelore apresenta Leilão Virtual Fazenda Reunidas Uberaba. Bezerras, novilhas, matrizes, touros e preñezes de macho. 26 de abril, terça-feira, às 20h30. Transmissão, canal do boi. Acesse conecteleilões.com.br Não perca este grande evento. Venda virtual de sêmen da marca Adir. 29 de abril, sexta-feira, às 6h40 da tarde. Oferta de genética com altíssimo padrão de qualidade. Venda virtual de sêmen da marca Adir. 29 de abril, sexta-feira, às 6h40 da tarde. Realização Central Leilões. Transmissão, canal do boi. O roborante é um dos produtos mais conhecidos da linha Ertap, pela sua eficiência no incremento do desempenho de bovinos mantidos em pastagens. Mas o roborante também pode ser utilizado em animais em confinamento, com inúmeras vantagens. O animal tem o apetite estimulado de uma maneira rápida, eficiente, e estimulando o consumo do alimento servido no coxo desde o primeiro dia. Então, a diminuição da ocorrência de animais em fogo de coxo é bastante expressiva com o uso do roborante. Um outro ponto muito importante é a melhoria na conversão alimentar. Ou seja, o animal continua ganhando o mesmo peso que ele ganharia normalmente, porém com uma quantidade menor de alimento. Por quê? Que devido à ativação do metabolismo que esses nutrientes promovem, faz com que o seu organismo funcione e converta esse alimento em ganho de peso, em carne, de uma maneira muito mais eficiente. Quem melhora o gado é o roborante. O olho do dono. Disponível nas melhores casas agropecuárias do Brasil. Pecuária BR de volta com a cotação do bezerro em algumas praças de produção do país, começando pelo estado de Mato Grosso do Sul, onde a cotação fechou hoje a R$ 1.490,00, segundo estudo feito pela agência Rural Business. Lembrando que esse bezerro tem 8 a 12 meses, pesando até 180 quilos. A média nos últimos 30 dias, R$ 1.500,00 à cabeça do bezerro e uma queda de 3,87%. Agora você acompanha a cotação no estado de Mato Grosso, Zaidan. Onde também houve queda parecida até. A cotação hoje R$ 1.350,00, ou seja, 3,5% a menos do que os R$ 1.400,00 do dia 26 de março. O principal preço em 30 dias foi no dia 11 de abril, R$ 1.480,00. Renata, vamos ver agora a cotação na Bahia. Queda também nos últimos 30 dias, Zaidan, e essa queda foi de 2,34%, fechando hoje a R$ 1.250,00 à cabeça do bezerro no estado da Bahia. A média nos últimos 30 dias, de 26 de março até a data de hoje, R$ 1.252,00 à cabeça. E no estado do Rio Grande do Sul, Zaidan? A perda para o criador foi de R$ 200,00 por terneiro. A cotação saiu de R$ 1.500,00 no dia 26 de março, chegando hoje a R$ 1.300,00. Uma queda expressiva de 13,3%, com média no período de R$ 1.375,00. Renata, vamos agora para Rondônia. Queda também em Rondônia, Zaidan. A cotação hoje no estado chega a R$ 1.140,00 à cabeça, queda de 5%. No período de 26 de março até a data de hoje, a média chega a R$ 1.152,00 à cabeça no estado de Rondônia. Agora você acompanha a cotação do bezerro em todo o país. Música Música A frente fria chegou. A frente fria chegou para valer na região centro-oeste do país, principalmente no sul de Mato Grosso do Sul. Vamos acompanhar a previsão para os próximos dias com a Thaís Ibaroni. As imagens de satélite mostram uma frente fria que se formou lá na região sul do país, já avançando em direção ao sudeste e também centro-oeste. Pelas imagens podemos ver nuvens mais carregadas, principalmente entre os estados do Mato Grosso do Sul e também do Paraná. Lá no Mato Grosso do Sul a umidade do solo caiu bastante nas últimas semanas, mas agora nesses próximos dias essa umidade pode subir um pouco, principalmente nas áreas que fazem divisa com Paraná e também São Paulo. O que vai mudar bastante lá na região centro-oeste no decorrer dos próximos dias é a temperatura que deve cair, já que uma massa de ar frio vai ganhar força na região. Inclusive, nessa quarta-feira, essa massa de ar frio deixa o tempo mais firme em grande parte do Mato Grosso do Sul e também do Mato Grosso. Em Goiás chove, mas é uma chuva fraca e isolada. Conforme o dia passa e o sol aparece, as temperaturas não devem subir muito, já que essa massa de ar frio vai ficar atuando principalmente no Mato Grosso do Sul. No interior do estado teremos máxima de 21 graus. A mesma situação vale para os municípios do sul do estado do Mato Grosso. O calor está garantido mesmo entre o leste do Mato Grosso, mas principalmente na metade norte do estado de Goiás. Nesses próximos cinco dias, conforme essa frente fria se afasta em direção ao oceano, o tempo volta a ficar mais firme na região centro-oeste, em especial entre Mato Grosso e também Mato Grosso do Sul. Vai chover um pouco mais, principalmente na metade norte do estado de Goiás, onde teremos até 30 milímetros até o dia 30 de abril. Depois disso, o tempo continua mais firme sobre a região, só que a diferença é que as temperaturas não devem subir muito. Os termômetros vão continuar um pouco mais baixos nesses próximos dias, pelo menos até o fim dessa semana. Nesse período entre 1º e 5 de maio, as temperaturas sobem um pouco mais em relação a essa semana, mas ainda assim não devemos ter aquele calor que estávamos tendo até a semana passada. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, Thaís Baroni. Agora você acompanha o boletim Campanha Fitosa 2016. Em Mato Grosso do Sul, a primeira etapa da campanha de vacinação contra a febre fitosa será dividida em duas partes. Como tem acontecido nos últimos anos. A primeira parte teve início em 1º de abril, nos animais da região de fronteira do estado, com Paraguai e a Bolívia. Na região do Planalto, a vacinação vai do dia 2 de maio a 1º de junho. No Pantanal, a vacinação começa em 2 de maio e segue até 16 de junho. O calendário é diferenciado por determinação da IAGRO, Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal, que realizou estudos epidemiológicos das diferentes regiões produtoras de Mato Grosso do Sul. Caile Rodrigues para o SBA. Campanha Aftosa 2016. Oferecimento Aftobov. Tradição na erradicação da febre aftosa. Situação de muita preocupação para o produtor de suíno do Rio Grande do Sul, onde o preço do milho está em alta e o preço do suíno em queda. Vamos conferir o preço dessa categoria e de outras da pecuária. Vamos voltar para São Paulo com o Walter Pulga Jr. Como é que ficaram os preços do suíno, Pulga? Bom, Zaidan, de fato, o preço cede, cede dia a dia. No Rio Grande do Sul, já fechava ontem a R$ 3,07. Mas a surpresa agora é São Paulo. Na Bolsa de Comercialização de Suínos do Estado de São Paulo, na reunião semanal que foi realizada ontem em Campinas, e definiu o preço da rouba no Estado, ela está cotada entre R$ 57 até R$ 59,00, Zaidan. Agora, o valor corresponde a R$ 3,04, no máximo R$ 3,15 o quilo vivo no posto frigorífico, com prazo de 21 dias para pagamento. Na pesquisa realizada na semana passada, os valores variavam entre R$ 58,00 e R$ 60,00. Agora, variam entre R$ 57,00 e R$ 59,00. Agora, a Associação Paulista de Criadores de Suínos destaca que, há um ano, a rouba era cotada a R$ 62,00. A cotação desta segunda-feira atingiu, em média, R$ 86,00 de dólar por quilo. É o pior valor para suíno em São Paulo nos últimos oito anos. O valor mais próximo deste foi registrado em março de 2009, quando chegou a R$ 90,00 de dólar por quilo. As informações são da Associação Paulista de Criadores de Suínos. Agora, o que o CPEA apontava no seu levantamento diário, feito em Santa Catarina, você tem na tela agora. Veja, suíno vivo em Santa Catarina, levantamento feito pelo CPEA, mostra suíno a R$ 2,89,00. Portanto, o dia 26 fecha com uma média, de novo, bem abaixo dos dias anteriores. No dia 19 de abril houve até uma recuperação, dia 21, 22, mas no dia 25, de novo, Zaidan, o mercado cedeu e cedeu bastante. Portanto, o que nós temos no mercado é uma queda nos preços de comercialização do suíno. O suíno é um cultor preocupado, tanto no sul como em Santa Catarina, em São Paulo também. De outro lado, uma alta nos preços médios dos insumos, notadamente do preço do milho. É com você. Hugo, vamos aproveitar a sua participação para conferir como é que ficaram os preços hoje do bezerro, o indicador CPEA para bezerro e também para boi gordo. Bom, vamos ao painel, Zaidan. Você acompanha comigo? O indicador bezerro elaborado pelo CPEA aqui para a BMF fechou com uma queda de quase 1,5%. Tem como referência negócios no Mato Grosso do Sul. É o que você confere comigo agora. Bezerro negociado no Mato Grosso do Sul caiu para 1.374 reais e 70 centavos por cabeça nos negócios realizados hoje, a média apurada pelo CPEA. Essa baixa é mais acentuada a partir do dia 22 de abril. Veja no gráfico que há uma tendência de queda. E traz bezerro em abril com uma leve alta agora de 0,37%. Veja, não há perspectiva de recuperação. Nós tivemos bezerro já com alta de quase 4% no mês de abril. Isso até a terceira semana, mas agora bezerro perde preço no levantamento do CPEA. E eu vou aproveitar e falar também do mercado de boi gordo, né, Zaidan? Porque hoje nós tivemos praticamente estabilidade para os preços do boi gordo no interior de São Paulo. Segundo o CPEA, no interior de São Paulo, o boi gordo era negociado ainda a 156 reais e 2 centavos por arroba. Uma leve alta entre 25 e 26 de 0,06%. Agora, no mês, o boi gordo perde preço, hein? Perde 1,24% no indicador do CPEA. Enquanto isso, o mercado futuro vai cedendo ajustes negativos no mercado futuro do boi gordo. Aqui na BMF Bovespa, todos os vencimentos futuros terminaram em queda hoje. Diferente do que ocorria recentemente. E aqueles 165 reais arroba para novembro já ficaram para trás. Hoje, o boi gordo para novembro perdeu 1 real por arroba aqui no mercado futuro. Veja o fechamento dos negócios. O boi gordo negociado para abril tem negócios agora há pouco a 155 reais e 50 centavos a arroba. Já perdia mais de 0,20% no fechamento de hoje. O boi gordo para maio a 152 reais a arroba. Já recuava mais de 0,5%. Agora recua mais a 152 reais a arroba, valor do último negócio. E boi gordo para outubro de 164,70% caiu para 163,98%. E agora cede um pouco mais, recua para 163,23 reais a arroba. Veja que os negócios realizados há poucos minutos, pouco antes do encerramento da Bolsa, vieram em baixa mais acentuada do que a queda que nós tivemos no pregão regular da BMF. O contrato de novembro de 165 reais a arroba ontem caiu hoje para 164 reais a arroba. A perda foi superior a 0,60%. Então tivemos hoje um movimento de baixa no mercado futuro do boi gordo, Zaidan. Isso sinaliza um ajuste lá na frente para preços menores. O mercado não está absorvendo aquela expectativa de boi gordo na faixa de 170 reais a arroba. É o que os números mostram. É com você. A Puga que volta daqui a pouco para falar do preço do milho. A expectativa do mercado era de que com a entrada da safrinha os preços pudessem cair um pouco. Mas tudo indica e o mercado tem essa expectativa de que no segundo semestre nós ainda teremos preços elevados para o milho. Porque o clima não está ajudando o desenvolvimento da lavoura do milho safrinha. Produtores de leite no Rio Grande do Sul investem em pastagens para garantir a qualidade do produto e assim melhorar também a remuneração. Segundo dados da Emater, o preço máximo no Rio Grande do Sul esta semana chegou a 1 real e 14 centavos. Com a falta de retorno da produção leiteira, ficou difícil para Renato seguir o caminho dos pais. E a alternativa foi trabalhar de empregado. Os animais foram vendidos, restando apenas as novilhas. E durante oito anos ele enfrentou as dificuldades do trabalho na cidade. Mas o sonho de voltar para o campo persistiu. E em 2008 a produção leiteira se tornava de vez a atividade principal da família. Nós resolvemos voltar, ganhava um salário mínimo para sustentar uma família pouco. E aí nós resolvemos voltar em 2008. O retorno foi difícil. A produção de 350 litros de leite era o suficiente para pagar o custeio, mas sobrava pouco. Foi então que o produtor buscou consultoria. Mas para isso era preciso estar disposto a fazer mudanças. Uma base muito forte do nosso trabalho são as pastagens perene. Pastagem perene é aquela que eu não preciso estar implantando todo ano. Depois que eu plantei ela, basicamente a gente vai fazer o quê? Uma adubação de correção para o solo e para a produção de massa desejada conforme a lotação. Até no início a gente trabalhou aqui com uma área de meio hectare de tifto 85 que ele já tinha na propriedade. E com o manejo intensivo dessas pastagens, a gente consegue trabalhar com 10 animais por hectare. 10 unidades de animais por hectare. Aqui, no caso com o Renato, a gente já está conseguindo trabalhar com 12 unidades de animais. O sistema de alimentação dos animais era composto de pastagens anuais de verão com milheto e sorgo e no inverno com aveia, formando um grande vazio forrageiro, tanto para a entrada do inverno quanto no verão, dificultando o aumento da produção leiteira. São 7 hectares em jigs. A única entre safra é meados de abril até maio, final de maio, onde a gente substitui a pouca grama que ainda tem, juntamente com silagem. Chegamos a tratar 20 quilos de vaca a dia para fornecer o volumoso necessário. Com uma pastagem melhorada, aliada ao programa de genética, os resultados foram aparecendo e a meta de chegar a mil litros dia está cada vez mais perto. No caso específico do Renato, quando a gente conheceu em 2010, ele, além da área dele, arrendava mais 3 hectares e meio e tinha 17 vacas em ordenha. Nesse período, a gente corrigindo a fertilidade, trabalhando com a pastagem perene, até o Renato é o produtor mais antigo no estado, com jigs. A gente já fechou o ano passado com 38 vacas em lactação na propriedade e já faz mais de 4 anos que a gente não tem área arrendada. Então, todo esse conjunto de ferramentas na parte de fertilidade solo, maneira de pastagem, arraçoamento, nessa parte de planejamento e gestão, possibilita a gente ter esses resultados e a gente poder observar uma pastagem dessa qualidade nesse período. 39% da propriedade é destinada à pastagem e com essa área é possível produzir 26 mil litros por hectare ao ano. Sendo que a média no estado é de aproximadamente 3.500 litros. Com uma pastagem melhorada, aliada ao programa de genética, os resultados foram aparecendo. Então, para atender a indústria, a gente também tem que fazer a parte da gente procurando produzir leite de alta qualidade. O que hoje se consegue a pasto, porque a vaca deita na sombra, com conforto, temos água em todos os piquetes, comida de alta qualidade, com altos teores de proteína e energia. Isso produz um leite de maior qualidade, consequentemente a gente tem um acréscimo no valor do leite pago pela empresa. São 18 hectares na propriedade. Apesar da pouca área, o manejo e a gestão são fatores decisivos para quem deseja crescer na atividade leiteira. Temos 34% de área reflorestada na propriedade, porque temos apenas 11,5 hectares de espaço útil. O resto é tudo ocupado por floresta. Alguma coisa é ocupada para a sombra, para os animais. Mas a grande parte é de floresta nativa, que ainda é preservada dentro da propriedade. E dá para produzir comida, muita comida em pouca área, levando em conta a fertilidade do solo e a qualidade genética dos animais. E o retorno financeiro para o produtor é de aproximadamente 30%. Viviane Lara para o SBA. E agora o Adriano Edival apresenta alguns dos melhores touros holandeses do mercado. Chega mais, Adriano. Boa noite a você, Zaidan. Boa noite ao amigo de todo o Brasil que está acompanhando o Pecuária BR. O detalhe é o seguinte, só existe uma forma de você fazer um investimento na melhor genética para a pecuária leiteira existente no mundo. E eu estou falando do Super Sire. É esse touro que vai aparecer no vídeo para você. O Super Sire, ele é pai e ele está entre os 10 melhores touros do planeta. A empresa americana Select Sires, ela é detentora dos 7 melhores touros do mundo. E entre esses 10 touros, 7 são da Select Sires. E o primeiro do top, do topo deste ranking, é esse touro que está na tela aí. Entre os 10 melhores, ele é o melhor. Super Sire. Três filhos dele colocam o material genético à disposição do mercado no Brasil. Uma parceria através da SBS. A SBS importou 50 mil doses desses animais aí. Balgame, esse é um dos touros. Tem o Samborne e também o Kelby. São os três touros que eu vou comercializar, que eu te ofereço essa genética de primeira qualidade. Então, se você quer melhorar o seu rebanho, você precisa investir em boa genética. E eu digo o seguinte, se você tem um trabalho para fazer a inseminação artificial das suas fêmeas, produzir fêmeas, recriá-las e depois colocá-las à disposição do mercado com um sêmen qualquer, e um sêmen de boa qualidade, o preço é o mesmo. Agora, o resultado, quando você coloca sêmen de boa qualidade, o resultado final, a ponta desse negócio, aí o resultado é diferente, porque tem mais procura, são animais mais produtivos, são animais que vão corrigindo ubre, inserção de ubre na parede abdominal, corrigindo patas e pernas e cascos também, cascos mais resistentes, fêmeas mais produtivas, uberes mais bem aderidos na parede abdominal, com os quartos posteriores mais altos e mais largos, isso dando mais sustentação. Tem o Kelby, por exemplo, que é um touro indicado para parto de nuvilhas, facilidade no parto. Então, tudo isso é computado e tudo isso, esses touros foram escolhidos? Não, esses touros foram identificados através de exame de DNA. E é essa genética que está à disposição do mercado, em pacotes com 50 doses, que você pode fazer o investimento da forma que você achar melhor. Pode comprar 50 doses de um touro só, pode mesclar entre os três touros, entre dois touros, você pode ficar à vontade e fazer o seu investimento democraticamente, mas só existe duas formas de você comprar, através do endereço eletrônico que aparece no seu vídeo e através do telefone também, que é o 0800 033 3333. Daqui a pouco eu volto com a nossa agenda de leilões, hoje nós temos um leilão imperdível pelo canal do Boi, e daqui a pouquinho eu volto e vou falar mais a respeito deste evento. Eu volto com você, Renata. Obrigada, Adriano. E lembrando que você também pode participar aqui do programa Pecuária BR, o nosso endereço é programapecuariabr.sba1.com. E no próximo bloco você acompanha a cotação do Boi Mago e também os destaques da nossa agenda de leilões. Nós já voltamos. Acesse conecteleilões.com.br Não perca este grande evento Leilão Essência do Tabapuã 30 de abril, sábado, às 8 da noite Oferta de animais Tabapuã, machos e fêmeas No Parque Fernando Costa Tatersal Rubico de Carvalho em Uberaba, Minas Gerais Leilão Essência do Tabapuã 30 de abril, sábado, às 8 da noite Realização Central Leilões Transmissão Canal do Boi O fim da mastite começa aqui Mastifim Tradição e liderança absoluta no mercado Mata bactérias e ilumina os grumos Mastifim É proteção e resultado na produção leiteira Mais de 7 milhões e meio de bisnagas vendidas no Brasil Desde 2008 É da Ouro Fino Um evento para fazer reluzir seus lucros Leilão IP Ouro 1º de maio Domingo, às 2 da tarde Oferta especial de animais elite E de 80 fêmeas nelore Entre novilhas, vacas paridas e prenhes Durante a Expo Zebu 2016 No Centro de Eventos RCK Em Uberaba, Minas Gerais Leilão IP Ouro 1º de maio Domingo, às 2 da tarde Realização Programa Leilões Transmissão Canal do Boi 7 horas e 20 horário de Brasília Vamos dar sequência à previsão do tempo Agora com a Thaís Ibarone Para as regiões norte e nordeste do país Lá na região nordeste Até volta a chover durante essa semana Mas como o solo ainda está com baixos índices de umidade E como as temperaturas por lá não devem cair muito A umidade do solo até sobe um pouco Mas não deve subir muito até o fim dessa semana Nessa quarta-feira chove em grande parte dos estados do Maranhão Norte do Piauí E ainda continua chovendo em toda a faixa norte da região nordeste Só que no interior da região O que predomina ainda É uma condição de tempo mais firme e sem chuva Como eu disse, as temperaturas lá ainda sobem E isso ainda mantém a umidade do solo baixa Nesses próximos cinco dias Volta a chover um pouco mais na região do Mato Piba Mas pelo menos até o dia 30 de abril Teremos baixos volumes de chuva nessa região No segundo período A situação não muda muito A chuva continua mais concentrada em toda a faixa norte da região nordeste E lá no interior da Bahia e em toda a região do Mato Piba A chuva volta novamente a perder intensidade Na região norte do país a umidade do solo caiu um pouco agora nos últimos dias Entre Acre e Amazonas Mas ainda apresenta bons índices Nesses próximos dias a chuva ainda continua bem distribuída sobre toda essa área Mas vai continuar chovendo pouco entre o sul do Pará e também o Tocantins Por isso por lá a umidade do solo também fica mais baixa agora nesses próximos dias As áreas de instabilidade continuam espalhadas por toda a região E devem provocar chuva um pouco mais intensa nessa área mais escura aqui do mapa Nesses próximos cinco dias vai chover bastante lá no estado de Roraima Por isso por lá a umidade do solo até sobe até o fim dessa semana Até o dia 30 de abril chove mais de 130 milímetros E no Amapá também continua chovendo bastante nesses próximos dias No segundo período a chuva continua bem distribuída na metade norte da região E lá em Roraima continua chovendo A chuva perde um pouco de intensidade Mas ainda assim são esperados 50 milímetros entre os dias 1 e 5 de maio Nesse período são nos estados de Rondônia e também no Tocantins Que vai chover muito pouco Principalmente em Tocantins onde as temperaturas ainda ficam elevadas A umidade do solo continua mais baixa Eu volto com vocês no estúdio Obrigada Thaís Baroni E agora você acompanha a cotação do Boi Magro em todo o país Cotações do Boi Magro Oferecimento Top Line A ferramenta para o controle da mosca dos chifres e bicheiras E agora você acompanha a cotação do Boi Magro em todo o país E agora você acompanha a cotação do Boi Magro em todo o país E agora o Adriano Edval está de volta para falar da nossa agenda de leilões Tem leilão hoje, não é Adriano? É isso mesmo Zaidan Fazendas reunidas Uberaba Colocando seus animais à disposição do mercado São animais que descendem do criatório da AEO É um Nelore ímpar, diferente Um Nelore de pista Um Nelore funcional também que estarão à venda São filhas e filhos de touros como, por exemplo, o Pai Sandu Nós temos filhos e filhas do Basco também que estarão à disposição do mercado E que descendem de grandes famílias, né? Como é o caso da Riaza, Betina São esses animais da J Galera que estarão à disposição do mercado Como é o caso dessa fêmea que você vê São animais que expressam uma beleza racial diferenciada, né? São animais de virilha baixa, com esteludos, com sobra de couro Que têm uma beleza racial muito interessante e ímpar, né? Então falar desses animais fica fácil porque eles expressam tudo isso por si só Então nós temos fêmeas, fêmeas jovens Nós temos animais mamando ainda, babies, que estarão à venda neste leilão Nós temos animais como esta fêmea que você está vendo na tela Que vem prém, inclusive, de grandes raçadores dentro da raça Nelore São fêmeas que têm um volume de posterior muito expressivo São fêmeas muito profundas, são fêmeas bastante caracterizadas Que estarão à disposição do mercado Essa fêmea, como eu estou dizendo, né? Uma fêmea que tem uma linha dorso-lombar muito expressiva Cupim bem posicionado, cabeça muito bonita Bem feminina, essa fêmea E aí, e essa fêmea, ela expressa todos os animais que vão à venda No leilão que acontece hoje à noite com transmissão pelo canal do Boi Daqui a pouquinho, a partir das 20 horas e 30 minutos E eu quero chamar a sua atenção porque Todos estes lotes, as imagens desses lotes Estão no site da Connect Leilões Connect Leilões com dois N's Lá, conectando e acessando Você fica por dentro e acompanha e vê todos esses animais Que serão vendidos em 24 vezes E haverá também um subsídio para o frete Haverá algumas rotas que serão montadas na hora do evento, né? Pelo novo canal, nós temos o leilão que a WV estará realizando Pelo Conexão, nós temos o leilão que a Leilossat realiza Hoje um evento em parceria com o Sindicato Rural de Figueirão Das Areias Santas do Figueirão Então, são alguns eventos que acontecem nesta terça-feira Daqui a pouquinho eu volto com o programa Na Batida do Martelo aqui pelo canal do Boi Trazendo mais informações a você, amigo de todo o Brasil Volto com você, Zaidan, Renata E durante a AgriShow 2016 Cerca de 15 mil pessoas Entre jovens e produtores rurais Estão sendo organizadas em caravanas Pela FAESP e também pelo Senar Durante os cinco dias de evento A repórter Rafaela Favro Conversou com o presidente da FAESP E também da AgriShow 2016 Fábio Meirelles Que destaque a importância dessas caravanas Acompanhe O sistema FAESP Senar organiza comitivas, caravanas Que vêm até o estande da FAESP Dentro da AgriShow 2016 Com produtores rurais e também com jovens Eu estou aqui com o doutor Fábio Meirelles Que é o presidente da AgriShow e da FAESP E que vai contar mais sobre essas caravanas Que são organizadas Vão ser 13 mil pessoas que vão passar aqui Nesses cinco dias, doutor Fábio? Nós achamos Pelos resultados de hoje Que talvez possamos alcançar Até mais de 15 mil pessoas Esse intercâmbio É muito importante Que nós implantamos Via os presidentes de sindicatos patronais Com o produtor Pequeno, o médio produtor O trabalhador mais profissionalizado Porque eles vêm conhecer de perto Máquinas, implementos, tratores Toda uma série de setores Como coletadeiras Qual é a melhor maneira da sua aplicabilidade Vêm também com os professores Que encaminham, escarecem E adotam com eles Aquilo que se chama Vocação da atividade profissional O jovem A jovem Os mais novos Às vezes não tem Muito perspectiva Da sua profissão E isso estimula Afeta Exatamente O raciocínio Da juventude Para saber qual é a sua vocação Para onde deve ir E nós damos uma opção Inclusive Esse jovem Produtor do futuro Ele também Ele está sempre Na periferia da cidade Ele ficar largado Sem uma orientação E sem dar oportunidade De ele poder fazer O seu próprio julgamento Nós criamos Agravamos um problema social Que existe em todo o mundo Em todos os países E essa política Que nós adotamos Tem sido Muito favorável Parece-nos que o ano passado Nós alcançamos por volta 17 mil Membros dos sindicatos patronais Que compareceram aqui E esse ano Está criando uma surpresa Um ano difícil De problemas políticos Que nos preocupa Mas nós não saímos Da atividade De trabalho Porque confiamos Nos objetivos nacionais Sabemos que temos Uma nação Que foi feita Para cumprir Os ideais Do nosso povo Continuamos confiantes De que Esses contratos Esses acordos Esses entendimentos E essa vinda Da juventude Ao Agixô Vai levar Uma experiência Também Para os seus municípios De origem E hoje mesmo Nós estivemos aqui Com aproximadamente 3 mil Jovens Jovens Com tanto Homens Como mulheres Quer dizer Meninas Mocinhos Até 19 anos Nós Antigamente Tínhamos outro tipo De orientação Agora Nós damos Dos 14 Até os 19 anos Que se permite Adotar um sistema Dessa ordem Isso Como referência É tranquilidade Inclusive Para as cidades Onde tem Uma forte Número de Jovens De pessoas Que Evidentemente Ainda não tem Uma profissão Que estão estudando E o resultado Do Agixô Ele passa a ser Também um resultado Disciplinador Porque tem normas Aqui no Agixô Como é que a pessoa Fica Para onde É a sua origem O que é que vão Visitar Quais seriam as explicações Dadas Quer dizer É um aprendizado Bom Além dessa caravana Que vem até o Agrixô Através do sistema Faesp Senar O sistema Faesp Senar Oferece conhecimento Para esses jovens Durante todo o ano Né? A todo ano Nós temos o curso Do Senar O Senar Por exemplo Se você analisar Os últimos 21 20 ou 21 anos Que nós implantamos O Senar No Estado de São Paulo Nós estamos No dia de hoje Por volta De 3 milhões De 700 mil De 700 mil Pessoas Que receberam O certificado Permanente De cursos Que eles realizaram Sem nenhum custo Para o aluno Sem nenhum custo Para o sindicato Quer dizer A federação Montou uma estrutura No Estado Ao longo dos anos Onde nós temos 237 sindicatos patronais Que trabalham Inclusive Orientando o produtor Orientando o trabalhador Dando cobertura Técnica Para aprimorar A produção A produtividade A qualidade E temos 324 Extensões de base Nos outros municípios Apenas 81 Municípios Pequenos Aí de 1.500 pessoas Que nós Chamamos Inorganizados Aí a federação Atende diretamente Então a estrutura Econômica Da agropecuária Da atividade Agrícola Da agropecuária No Estado De São Paulo Tem uma cobertura Que eu chamaria De grande Força De magnífica Plenitude Para dar assistência Gerar orientação E fazer com que Cada um A cada ano Aprimore o conhecimento Fortaleça A sua vocação Leve A outros Cursos Mais avançados E que possam Evidentemente Amanhã Integrar Numa atividade Forte Econômica Social E política No município No Estado E no país Parabéns por esse trabalho Feito dentro da FAESP Com o Senar Bom, esse foi o Dr. Fábio Meirelles Falando sobre A caravana Que é feita Aqui dentro da Agri Show Do sistema FAESP-Senar Que vai trazer Nesses 5 dias de feira 13 mil jovens E produtores rurais Rafaela Eu estou aqui com o João Pedro Para a gente falar Sobre preço do milho É uma preocupação De todo mundo Produtor de carne suína De frango E também Para quem está planejando Confinar os animais Em 2016 Nós vamos contar também Com o Pulga Que está em São Paulo Para falar dos preços O João Eu sou testemunha Você que está acompanhando Também Já há algum tempo Está alertando Para um risco De quebra Na segunda safra De milho Milho safrinha Que pode quebrar Em função Da falta de cooperação Do clima E agora há pouco Nós mostramos Para o centro-oeste A partir de amanhã Essa chuva Termina E nós voltaremos Com a seca Nas principais áreas De produção Do milho De segunda safra A expectativa do mercado Era de que Com a entrada Do milho safrinha Os preços Pudessem Voltar A sua Aos seus patamares Normais Mas também Já temos mostrado Aqui Que não Que no segundo semestre Os preços do milho Deverão estar ainda Elevados Deixando sem dormir Esses produtores Que nós mencionamos Agora Você ainda aposta Aposta não Você ainda imagina Quebra para a safrinha De milho Ou João Olha Zé Os 57 milhões Que a Colab Previa no começo Em função Da área plantada De quase 10 milhões De hectares No Brasil Segundo a safra Não vai acontecer Infelizmente Não vai acontecer Abril foi um mês Muito ruim Para o milho Você teve Além do problema De falta de humildade No sol Você teve calor Excessivo Então todo esse milho Que estava em fase De penduamento De polinização Foi prejudicado Hoje Nós estamos vivendo Uma situação De chuva Em boa parte Do centro-oeste Mato Grosso do Sul Alguma coisa O Paraná também Choveu bem Porém agora Tem um outro risco Chama-se jada Qual é o comportamento Que vai acontecer Com a jada Se o correio jada Vai prejudicar muito Em algumas regiões Especialmente no Paraná E no sul De Mato Grosso do Sul O número que se fala Hoje Cada estado Tem um percentual De quebra Diferente Goiás Talvez seja Percentualmente O que tem maior Quebra Fala-se em Goiás Acima de 30 35% A quebra em Goiás Que é um estado Que produz bastante 7 milhões De toneladas 7 milhões e meio De toneladas O Paraná Agora com essa chuva Vamos ver qual é o comportamento E se não houver Nenhum problema de jada Esperamos que não ocorra Mato Grosso do Sul Já não se fala mais 9 milhões e meio Que se falava No mínimo uns 20% Vai haver de quebra Você pegou Você tem muito milho Ainda pequeno Que tem muito pela frente E qual é o comportamento Do clima Nos próximos meses É uma outra incógnita Não se tem uma noção Você mesmo fez um milho Você mesmo fez uma entrevista Com a Thais Barone Meteorologista Que mostrou que o El Ninho Ainda está forte E que pode trazer consequências Não boas Para a produção Ele está em uma fase De enfraquecimento Ele está se enfraquecendo Diminuindo a questão E há uma formação do Lanina Se ocorrer a formação do Lanina Vai impactar muito Especialmente na safra americana De milho Então você vai ter Uma complicação Uma complicação internacional Você vai ter Possivelmente uma quebra Na safra americana E consequentemente Os preços Que hoje estão abaixo De 4 dólares O bucho Deverão subir E se isso ocorrer Se nós dependermos De milho importado Esse milho Vai chegar muito caro Até o produtor brasileiro Bom Pois não, Renata Só para complementar Qual seria a alternativa Com essa tendência De quebra Da segunda safra de milho Para o produtor rural Olha Você não tem Nenhum grão Que possa ter A flexibilidade E a característica Do milho Que é o alimento Energético Por excelência Você teria Algumas coisas De caroço de algodão Que é limitado Especialmente em bovino Colocar até um certo limite Na ração do animal Você não O sorgo caiu muito O plantio no Brasil Não tem Não tem investimento Não tem investimento O sorgo foi Foi O preço Havia uma abundância De milho E consequentemente O produtor preferiu Plantar milho Do que plantar sorco Uma pena Porque nesse momento De seca Ele seria uma alternativa Muito mais Muito mais lógica Do que o milho Já que ele precisa Menos água Para gerar A mesma quantidade De matéria seca Você tem Praticamente Não tem muita alternativa A fazer Um resto de trigo Um problema Mas nesse momento Já foi tudo embora Já foi embora Bom Até poucos dias atrás Ou poucas semanas atrás O mercado investidor Projetava uma queda Para os preços Da saca De 60 quilos Do milho No segundo semestre 34 30 e poucos reais Agora não Essa expectativa Já diminuiu Em relação à queda Vamos até São Paulo Com o Walter Pulga Que vai entrar na conversa Agora O Pulga Para o mercado futuro Que já apresentou Dias de queda No segundo semestre A situação se inverteu Nas últimas semanas Se inverteu sim Zaidan Boa noite a você Mais uma vez Boa noite ao João E aos telespectadores Que nos acompanham Veja O mercado futuro Já sinaliza Lá na frente Uma alta Que traz Por exemplo Milho para novembro A 40 reais 82 centavos A saca E uma alta Para janeiro Do ano que vem De mais de 1% Hoje De 43 reais A saca No curto prazo Até que o mercado futuro Sinaliza aí Um ajuste De baixa Mas ainda assim O contrato de maio Você vai conferir Comigo agora Fechava acima De 48 reais A saca Veja o fechamento Do mercado futuro Na BMF Bovespa Você acompanha comigo agora Vamos ao painel Veja os valores Os últimos negócios Com milho negociado Aqui na BMF Bovespa Terminavam A 48 reais E 41 centavos A saca No vencimento de maio Isso porque está em queda Já caiu de 48,88 Para 48,51 Caiu para 48,41 Agora nos últimos negócios Também uma baixa Para o milho Com vencimento em julho Estava 42,95 Caiu para 42,73 No ajuste da bolsa Hoje O último negócio Está 42,50 Mas repare Que o milho Para setembro Ao contrário Que ocorre No vencimento De curto prazo Vem em alta Isso sinaliza Que o mercado De olho lá na frente Já está precificando Valores mais altos Para o milho Mais adiante Para setembro Fechou a 40,28 reais A saca Para novembro A 40,82 reais A saca E nós temos já milho Para janeiro de 2017 Tome nota Hoje A 43 reais A saca No fechamento Da BMF Bovespa Você não tinha essa informação Na tela do seu televisor Mas eu tenho aqui Há contratos já para janeiro de 2017 Para março de 2017 O milho para janeiro Portanto Já subia hoje Para 43 reais A saca Agora o milho segue com cotações firmes Em diferentes regiões No Paraná A cotação já está em 52 reais A saca Em Cascavel Em São Paulo Se mantém na faixa de 48 reais A saca Na Mojiana Em Campinas 50 reais A saca Também tivemos no Rio Grande do Sul Cotação firme Em Erechim A 54 reais A saca E o que o CPEA constatava Na região de Campinas Hoje Alta de quase 1% Para o milho Milho que vinha cedendo Este mês Perdia quase 2,70% Agora já perde bem menos Comparando aí os valores Dos primeiros dias do mês Até agora Já não perde tanto E hoje Ganhava quase 1% É o que você confere comigo Volta a faixa de 48 reais 82 centavos A saca Milho na região de Campinas O que mostra já Uma reação no mercado Depois de alguma oscilação Em valores um pouco mais baixos Mas repare que acima de 48 O preço se mantém firme 48,60 No mínimo 48,37 No dia 25 de abril A baixa Que o indicador Milho do CPEA Apresentava Até recentemente Começa a diminuir Comparando aí com os valores Do início do mês Repito Agora em dólar Nos cálculos do CPEA Preço em alta 13 dólares e 86 centos A saca Nos números apurados Pelo CPEA E a perspectiva é essa Uma quebra de safra Acentuada Notadamente no Mato Grosso Em algumas regiões Podendo ter uma baixa De até 50% Hoje eu conversei com Ariel Encide Da Diversa Corretora Lá em Rondonópolis Ele disse que Há expectativas ruins Em relação à produção De milho lá Salvo alguma mudança Em uma ou outra região Que pode ter sido mal avaliada A expectativa é de que As perdas cheguem Em média Pelo menos 12% Na produção do Mato Grosso Isso na melhor Das hipóteses Viu Zaidan Acho que o João Tem acompanhado esses números E concorda comigo Não João 12% Em cima de 20 milhões Estamos falando 2 milhões e 400 mil toneladas A menos E um outro problema No Mato Grosso 60% Desses 20 milhões Está vendido Alguns casos A 16, 17 reais Se o produtor Tiver uma perda significativa Em vez de colher 100 Como ele projetava 100 sacos por hectare E colher 60 E se ele vender Se ele já está vendido A 16 Ele vai ter dois problemas Um entregar Entregar o compromisso Que ele tem E o segundo Ele vai faturar mil reais Que não vai pagar 50% do custo A lavoura dele Então o quadro Nesse momento É bastante complicado Se você analisar Tanto do ponto de vista Do produtor Como do ponto de vista Dos consumidores Se você O Pulga Está em São Paulo Lá em São Paulo Tem muito produtor Independente De suínos E aves Com certeza Esse pessoal Deve estar pagando Para trabalhar Ou seja O que ele consegue Gerar de receita Ou na produção No suíno gordo Ou no frango Ou no ovo Também Dificilmente vai cobrir A despesa Que ele tem Porque o milho Representa Nesses dois casos Mais de 50% Do custo de produção Ô Pulga Você tem informações Adicionais Sobre esses produtores Independentes Eu queria saber Também O mercado exportador De milho Quais são as novidades Quais são as informações Sobre o mercado exportador Porque o dólar Convida as exportações Tem esse agravante Também Não é João? Mas é que nesse momento O preço no porto É 37, 38 Não importador Exportador O preço no porto Hoje É 37, 38 Hoje Um pouco mais De 10 dólares O saco Só que o custo Para levar para o porto Aqui não Desestimula Não dá Não fecha Não O interior Está pagando mais O Pulga Ele comentou Erechim É 54 E o Rio Grande do Sul Ainda tem A milho e primeira safra Que é o que lá Estão acabando de colher Deve ter envolvido Uma perda agora Com essa chuva Mas tem milho e primeira safra Então lá O mercado está Altamente especulado Porque esse produtor Que você falou A 54 Quando começou a colher A pulga Era 30 reais Estava sendo vendido Lá na boca Da colherdeira Hoje está 54 Quase que dobrou Em 60 dias Quais são as informações Pulga? Bom As exportações De fato Atingiram muito O mercado interno Puxaram os preços E já há comentários De que haveria até Importação de milho Dos Estados Unidos Mas há comentários Também E agora vamos comentar Com base em notícias Que vem dos Estados Unidos De que no mercado americano Em dado momento Alguns consumidores De milho Abordavam a possibilidade De importar milho Do Brasil Isso há 15 E 20 dias Porque estaria mais caro Puxar milho Do centro-oeste Para a região Vamos dizer assim Para o leste Dos Estados Unidos Seria mais barato Pegar milho No Brasil Com o dólar valorizado Na faixa de 13,80 13,90 Até 4 reais O mercado exportador Atingiu em cheio Nós nunca exportamos Tanto milho Há pouco tempo Eu conversei sobre isso Com o João Pedro Aqui em São Paulo Exportamos muito milho E isso alterou o mercado Agora a perspectiva É muito preocupante mesmo Até porque O analista Jerry Gidell Da corretora Rice Daily Lá dos Estados Unidos Disse que a estação seca Está se intensificando Ele afirmava isso Num relatório divulgado hoje Acrescentando que As estimativas No momento São de que o Brasil Produziria entre 78 E 79 milhões De toneladas Na melhor das hipóteses Ele considera ainda Que essas projeções Podem cair ainda mais João Pedro Você concorda Com a análise Da corretora americana? Olha, Puga Você Se pegar Os 57 Que se falava Esquece Isso aí Não vai acontecer Se nós escolhermos Se isso houver Uma perda de 10 12% Para fazer cálculo Nós estamos falando De 51 milhões Mais 26 27 Dá esse número Que ele está falando mesmo Dá os 78 77 milhões Ou seja, não há Nesse momento Não há a menor possibilidade De chegarmos a 85 Que o SEI estava falando Em termos de produção brasileira Primeira e segunda safra E aí vem um detalhe Eu acho que o Brasil A segunda safra Sempre vai ser arriscada Nós temos 4 anos De clima excepcional Não esse ano Os 4 anos anteriores E aí o pessoal descuidou Ou seja Exportou Exportou Contando que viria Uma safra cheia E isso É provável que não aconteça E aí mais uma vez É bom lembrar Que o Brasil O americano Hoje ele colhe Em áreas irrigadas Mais de 350 sacas por hectare Ele fala em 20 mil quilos Por hectare De área irrigada Aqui no Centro-Oeste Nós temos condição De fazer Não os 20 mil quilos Mas pelo menos Acima de 15 mil quilos Por hectare Em área irrigada E o Brasil Não acorda para isso Ele teria que ter Até por uma questão De segurança De segurança De produção Segurança Do país Ele teria que estimular Que houvesse pelo menos Um milhão Um milhão e meio De hectares irrigados Com água acumulada Você disse outro dia aqui Que a irrigação Não é um problema ambiental É uma solução É uma solução ambiental Só que o governo Não acontece isso Hoje para ser Um produtor rural O senhor Que está nos assistindo Com certeza A hora que ele vai entrar Com o processo Para fazer um açude Uma represa Parece que é uma Indústria altamente poluidora Os caras pedem tanta coisa Relatório de impacto ambiental E quando é o contrário Uma reservatória de água Ele passa a ser Uma fonte de vida Porque a riqueza de fauna A riqueza de tudo Que cresce Que se estimula Com a água É impressionante E aí a irrigação Seria algo Extremamente importante Mas tem uma reserva estratégica Uma tecnologia Pouco usada no país É E o governo Cria dificuldades Ao invés de resolver o problema Ele põe mais obstáculos No processo Bom Pulga Obrigado pela sua participação Até amanhã Até amanhã No próximo bloco A cotação do boi gordo Região por região E também mais notícias Do agronegócio Nós já voltamos É no campo que se ganha o jogo É no campo que se batem recordes Saltando os obstáculos Correndo desde o amanhecer O campo é o lugar dos fortes Os que nasceram pra vencer Agri Show 2016 Medalha de ouro do agronegócio De 25 a 29 de abril Em Ribeirão Preto Não perca este grande evento Quadragésimo terceiro leilão Peso pesado Tabapuã 2 de maio Segunda-feira Às 8h30 da noite Oferta de animais Da raça Tabapuã Machos e fêmeas No Parque Fernando Costa Taterçal Rubico de Carvalho Em Uberaba, Minas Gerais Quadragésimo terceiro leilão Peso pesado Tabapuã 2 de maio Segunda-feira Às 8h30 da noite Realização Central Leilões Transmissão Canal do Boi Este é Dectomax Líder absoluto de mercado Dectomax combate bicheiras Vermes e carrapatos E também é altamente eficaz Contra vermes Dectomax é mais saúde Para o seu rebanho E melhores resultados Para a sua fazenda Obrigado produtor Por usar Dectomax Ninguém sabe tão bem Quanto eu Que Dectomax limpa Por dentro e por fora Controle eficaz É Dectomax A Eco Pontes apresenta a você Amigo produtor A melhor solução em pontes rurais Do mercado É a Eco Range Uma linha de pontes Com alma de aço E tabuleiro em madeira tratada Resultando num produto Com grande capacidade de cargas E excelente qualidade Conheça também Conheça também Nossas demais linhas Como Eco Mix Eco Arco Eco All Steel E Eco Tex Eco Pontes Você jamais ficará isolado Ligue para 18 2101-6199 Ou acesse ecopontes.com.br Voltamos com a previsão do tempo Agora para a região sudeste do país As chuvas voltaram Isso é bom para as pastagens Vamos saber se vai continuar assim Nos próximos dias Taís Pelas imagens de satélite Vemos que uma frente fria Finalmente chegou A região sudeste do país A umidade do solo Que caiu bastante Nos quatro estados da região Na última semana Vai voltar a subir um pouco mais Já que esse sistema Deve continuar atuando Nos próximos dias Inclusive amanhã A frente fria Vai provocar chuva Um pouco mais intensa Nessa área escura Aqui do mapa Que pega a região Do Vale do Paraíba Sul de Minas E também extremo sul Do Rio de Janeiro Na verdade As áreas de instabilidade Devem se espalhar E provocar chuva Também no interior de São Paulo Na região do Triângulo Mineiro E na região central De Minas Gerais E nas áreas Ao sul do Espírito Santo Só que nessa área Teremos as pancadas De chuva um pouco menos intensas O que vai mudar bastante Na região sudeste do país São as temperaturas Que vão cair agora Nos próximos dias Com o avanço Dessa frente fria Uma massa de ar frio Vai ganhar força Na região sudeste Nessa quarta-feira A máxima não deve passar Dos 18 graus Em São Paulo E nas áreas Ao sul de Minas Gerais Faz 19 graus A temperatura mínima Deve ser registrada Entre a tarde E a noite Dessa quarta-feira Inclusive em algumas áreas Mais altas De São Paulo E também do sul de Minas A mínima deve girar Em torno dos 13 graus E a sensação térmica Pode chegar até os 10 Nesses próximos 5 dias A frente fria Vai avançar E vai provocar Chuva mais intensa E volumosa Entre o leste de Minas Espírito Santo E também em Rio de Janeiro Inclusive nesses dias Teremos os maiores Volumes de chuva Registrados Acumulados variando Entre 50 e até 70 milímetros Em algumas áreas A partir do dia 1º de maio A frente fria Se afasta em direção Ao oceano E o tempo vai voltar A ficar mais firme Em grande parte Da região sudeste Só que diferente Das últimas semanas As temperaturas Não devem subir muito Nesse período Elas vão subir um pouco Em relação a essa semana Mas na semana que vem Teremos temperaturas Ainda menos Na região sudeste do país Hoje eu encerro A minha participação Por aqui Mas amanhã eu volto Com mais previsão do tempo Até lá Obrigada Thaese Baroni E começa no próximo Dia 1º de maio A vacinação Contra a febre aftosa No estado de São Paulo Veja essa E outras notícias Do agronegócio As tendências De exportação Da carne de frango Em abril Permanecem promissoras Ainda que o mês Seja mais curto Que março último Na quarta semana No ano do mês O volume de produto In natura embarcado Registrou o menor Volume do período Pouco mais de 17.600 toneladas diárias Mesmo assim A média dos primeiros 15 dias úteis No mês Continua apresentando Dos melhores resultados De todos os tempos 19 mil toneladas dia Resultado que projeta Para abril Exportações superiores A 380 mil toneladas De produto in natura O estado de São Paulo Inicia no próximo dia Primeiro A primeira etapa Da campanha De vacinação Contra a febre aftosa Em bovinos E bubalinos A campanha Vai durar todo o mês E vale para animais Com até dois anos Que somam 4 milhões e meio Das 10 milhões E 300 mil cabeças Existentes No território paulista São Paulo Não registra Um caso de aftosa Há 20 anos Embora não detenha O maior rebanho Comercial do país É corredor De exportação De carne bovina O calendário De vacinação Contra a aftosa No estado Para este ano Foi lançado Na segunda-feira Dia 25 Durante a Agri Show Em Ribeirão Preto São Paulo Continua a pressão De baixa No mercado do boi gordo Observada Nas últimas semanas Segundo a análise Da Scott Consultoria A diminuição No volume de chuvas Na maioria dos estados Pesquisados Resultou em menor Capacidade de suporte Das pastagens O que levou A melhora gradativa Da oferta E possibilitou O alongamento Das escalas de abate Das 31 praças Pesquisadas pela Scott Houve desvalorização Em 10 para o boi gordo Já em São Paulo O mercado está andando De lado Por um lado A oferta está restrita O que resultou No encurtamento Das escalas E limitou Novas quedas As programações De abate Atendem em torno De 4 a 5 dias Por outro lado O escoamento Da carne Continua lento O boi casado De animais castrados Está cotado Em 9 reais E 47 centavos O quilo É o que você viu Essa melhora Na oferta De animais Muitos que estão Com pastagens Já em estado Natural Nessa época do ano Com a seca Os pastos vão perdendo O seu vigor Então entregam Então entregam os animais Para a indústria E essa Atividade de oferta Maior É que tem mantido Pressionados Os preços Vamos conferir A cotação Como sempre A gente tem duas fontes Aqui a Rural Business Que traz uma boiada Que ela chama de BBB Boa terminação Boa logística E bom volume De oferta E a Scott Consultoria Que apura Os preços De uma boiada comum Ambas as cotações À vista Vamos começar Com o Sudeste São Paulo Preço estável Segundo a Rural Business 160 reais Minas Gerais 149 Vamos ver Rio de Janeiro Também preço Rural Business Que hoje Tem preço estável Arroba 154 reais Vamos mudar a tela Para acompanhar agora Os números À vista Da Scott Consultoria Em Barreto 154 e 50 Arassatuba 155 Hoje Preços estáveis No interior paulista E no Triângulo Mineiro 142 reais Vamos ver Belo Horizonte Agora Segundo a Scott Queda Queda Para 144 reais Deixa eu conferir aqui De quanto foi Essa queda Você tem aí Renata Um real De queda Para a Praça De Belo Horizonte No Norte de Minas 138 Para o Sul de Minas Também houve uma queda Sul de Minas A queda foi também De 1 real Para 145 No Rio de Janeiro Outra queda De 1 real Segundo a Scott Nesta terça Na comparação com ontem Vamos ver mais números Agora A região Sul do país Renata Vamos lá Vamos lá Região sul do país Começando com o preço Rural Business Paraná 155 reais Arroba Santa Catarina 161 reais Arroba Do Boi Gordo Preços estáveis Ainda a região sul, preço rural, Rio Grande do Sul, R$ 5,43 o quilo vivo do Boi Gordo Agora, cotação Escote à Vista, Noroeste do Paraná, R$ 152,00, arroba Oeste de Santa Catarina, R$ 159,00 Ainda preço Escote à Vista, Oeste do Rio Grande do Sul, R$ 5,30 o quilo vivo Pelotas, R$ 5,20 o quilo vivo do Boi Gordo Terminando agora a região sul para a região centro-oeste do país Começando com a cotação em Goiás, preço rural business estável Aliás, em todas as praças, segundo a rural, preço estável nesta terça-feira Em Mato Grosso do Sul, R$ 143,00 Vamos ver agora Mato Grosso, que inclui também a região sul do estado, a região de Rondonópolis Segundo a rural business, R$ 139,00 Vamos ver agora preços da região Escote à Vista Começando com Goiânia, que teve uma queda de R$ 1,00 para R$ 134,00, arroba No sul de Goiás, R$ 138,00 Em Campo Grande, R$ 140,00 Dourados, R$ 139,00 Vamos ver preço em Três Lagos, que fica no leste de Mato Grosso do Sul R$ 138,50 Em Cuiabá, segundo a Escote, essa cotação é também para a Praça de Rondonópolis Houve uma queda de R$ 1,00 para R$ 136,00 No norte, R$ 130,00 Sudeste do Mato Grosso, R$ 134,00 A mesma cotação para a região sudeste, sudoeste do estado Agora, norte e nordeste Preço rural business na região norte e nordeste do país Começando pela Bahia, R$ 152,00, arroba Maranhão, R$ 143,00, arroba Preço rural business Região norte e nordeste do país No Pará, R$ 140,00, arroba Ainda preço rural, Tocantins, R$ 138,00 E Rondônia, R$ 127,00, arroba Preços estáveis Agora, vamos acompanhar preço escote à vista Começando pelo oeste da Bahia, R$ 146,00 Queda de R$ 2,00 Sul do estado, R$ 142,50 O oeste do Maranhão, R$ 140,00, arroba Preço escote à vista Ainda na região norte e nordeste do país Redenção no Pará, R$ 130,00, arroba Marabá, no Pará, R$ 131,00, arroba Queda de R$ 1,00 Paragominas, no Pará, R$ 134,00, arroba Preço escote à vista Região norte e nordeste do país Sul do Tocantins, R$ 133,00 Mesma cotação para o norte do estado E sudeste de Rondônia, R$ 126,00 Queda de R$ 1,00 Finalizando agora a região norte e nordeste do país Preço boi gordo Agora, a gente finaliza o Pecuária BR Uma ótima noite para você E até amanhã Obrigado, gente Até amanhã, às 6 horas Com o Mercado do Campo E às 6h30, na sequência, o Pecuária BR Tchau Tchau, tchau Pecuária BR Oferecimento parceiros do campo Irrigação Penápolis Soluções de irrigação personalizadas Tecnologia, qualidade e eficiência São as marcas da Irrigação Penápolis Empresa que atua na fabricação e comércio De sistemas de irrigação, microaspersão Peças e assistência técnica Com diferenciais exclusivos Na fabricação de pivôs E acompanhamento técnico do projeto após venda A empresa se tornou a marca de confiança Desde 1998 Irrigação Penápolis Fone 183654-2248 Agora você está ainda mais perto dos grandes negócios Faça seu cadastro no Sistema Brasileiro do Agronegócio Através do site www.sba1.com.br E faça parte do universo de leilões do SBA É muito fácil Você acessa, preenche seus dados E encaminhe as cópias dos seus documentos Por correio ou fax Após o recebimento dos documentos O seu cadastro é rapidamente efetivado E nossa equipe entra em contato Para fazer a confirmação Pronto, agora é só ficar de olho Nas melhores oportunidades Que o SBA traz para você www.sba1.com.br Acesse, preencha, confirme e faça parte desse grupo SBA Ninguém acredita mais no agronegócio do que a gente Você passa boa parte do seu dia usando a internet Gosta de assistir a vídeos Ler notícias e receber conteúdos que te interessam Não importa onde Você está sempre online E por acaso você ganha dinheiro fazendo isso Então corra para o gostodisso.com Aqui você faz tudo o que já costuma fazer na internet E ainda ganha dinheiro por isso É só se cadastrar pelo site ou baixar o aplicativo para celular Que você já começa a receber Gostodisso.com Para quem gosta de dinheiro e de internet E a O Nelore apresenta Leilão virtual Fazenda Reunidas Uberaba Bezerras, novilhas, matrizes, touros e preñezes de macho 26 de abril, terça-feira, às 20h30 Transmissão Canal do Boi Acesse Conecteleilões.com.br Venha participar deste evento de velocidade e trabalho Nono Leilão